Vou apertar de novo. Preparados? Sim. Vocês que cheguem agora vão ter 90 segundos para responder, para soletrar o maior número de palavras só que ao contrário da última para a primeira. No meu caso, se eu mal consigo para a ordem certa, imagina ao contrário. Esse quadro se chama Pequenos Gênios do Caldeirão Crianças com altas habilidades com talentos elevadíssimos de todos os recordes do Brasil. Nesse caso, o time Velozes e Estudiosos tem gente de Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Certo. Portanto, boa sorte. Concentra as cílulas que eu começo em você. 90 segundos. Valendo. Feitiço. Epiderm. P, M, R, T, I, P, H, G, P. Que é? Antígeno. O, N, E, G, Tim, T, N, A, antígeno. Potássio. O, I, S, S, A, V, T, O, P, potássio. Conscientizade. R, V, T, N, S, S, N, S, S, N, S. Conscientizade. subsistência A, I, C, N, S com flexo T S, S, B, U, S subsistência anturrilha H, L, R, R, U, T, N, A, P, anturrilha certo algébrico O, C, R, B, agudo G, L, A desperdício O, I, C, agudo D R, R, P, S, E, D desperdício hidrocinético O, C, T, agudo N C, O, R, D, H, hidrocinético preservação O, T, C, C, D, A, V R, S, R de preservação reflexivo O, V, I, X E, L, F, E reflexivo zoologia engraxate E, T, A, X A, R, G, N, N engraxate certo zumbido O, D, I, B, M, Z zumbido tartaruga S, A, G, U, R, A, T, R, A, T tartaruga científico Acabou o tempo O, D, I, B, M, Z H, D, I, B, U, R, A, T lo dés gate